Tô aqui rindo com o Fernando. Hoje tá frio, hoje a gente quer algo quente. Vale. Pra aquecer, né? Vale. Pra aquecer o bucho, como de minha avó. Calçar. Calçar, forrar a barriga. Como é que mais que a gente fala? Aquecer o bucho, forrar a barriga. Matar aquela fome. Matar a fome. Matar a fome. Né? Comer o boi. Não, nesse frio. Eu particularmente tô com calor. Você tá com calor? Eu tô. Tá doente. Não, a pessoa é louca. Tá doente. Essa semana eu tava todo mundo com calor, eu morri de frio. Sim. Mas esse creme de brócolis é fora do normal. Creme de brócolis. Creme de brócolis. E eu tava aqui... Gente, ó, tá caindo de novo. Tá caindo, Fernando. É, o queijinho ele cai. É bacana a hora que você pega o queijo de dentro desse creme e tudo. Vamos ensinar. Bem, bora lá. Vamos lá. A gente vai precisar coisas simples e fáceis. Brincamos, que eu nunca trouxe tanta coisa, acho que de uma vez, né? De uma vez. É, vocês tão pensando assim, ah, ele vai usar liquidificador, é um negócio difícil. Não, faço. Não vai precisar? Vou, vou, vou precisar. Mas assim, nós vamos precisar. Duas cebolas, quatro dentes de alho, quatro dentes de alho, um potinho de requeijão, uma caixinha de creme de leite, não pode ser da lata porque ele tem soro, tem que ser creme de leite sem soro, um massinho de brócolis, um litro de leite, duas colheres de farinha de trigo, aí caldo de galinha ou caldo de legumes, sal e panela com azeite de oliva. E panela. E boa vontade e fome. E rapidinho, gente. E rapidinho pra fazer, que é o que é mais bacana. Seguinte, cebola tá picada grosseiramente. Por quê? Proposital, porque nós vamos bater tudo no liquidificador depois. É, né? Então você não precisa perder tempo lá picando, tudo bonitinho. Tá bom. Tá? Então... Cebola e azeite. Cebola e azeite, dá aquela fricada na cebola, deixa a panela já ligada ali. O alho, grosseiramente picado também, não há necessidade dele ficar pequenininho. Você vai bater absolutamente tudo depois no liquidificador? Sim. Eu acho que eu já falei isso aqui. É. Mas tudo que vocês forem fazer, faça com o que vai cebola, usa cebola. Porque a cebola, ela tem uma enzima, enfim, ela tem uma substância que ela faz com que o sabor permaneça por mais tempo na sua boca. Ah, tá. Então assim, você vai engolir, você vai sentir aquele sabor por mais tempo. Como se você estivesse tomando um bom café expresso e depois fosse tomar um café mais E a cebola tem uma substância também que faz com que a sua boca fique com cheiro também por mais tempo. Pois é. É uma brincadeira. Não, não, não. Não fica refogada. Não, mas se você descascar a cebola da forma errada, Sim. Hava. Não, Hava não, sim. Como é que? Me explica isso que eu não sei. Não, não vou. Deixa para o próximo programa. Tá bom. Não, mentira, Hava. Não sou tão ruim assim. Tá bom, então fala. Não, a cebola, lembra do Shrek? Quando eu acho que o burro fala Shrek, o Shrek fala para o burro, que a cebola tem camadas? Sim. Aquelas duas primeiras camadas da cebola, tem concentrado todo o ácido dela ali. É ali que fica o mau hálito e é ali que ela se torna indigesta. Entendeu? Prepara a palma, Robinho. Porque dessa eu não sabia. Então é só arrancar as duas primeiras camadas da cebola que não fique com o mau hálito. Tem, tem. Pode comer crua que não fique com o mau hálito. Não é assim que nem, né? Minha mulher fica bravíssima comigo. Ela fala, mas você vai jogar a metade da cebola fora? Não. Eu não estou jogando a metade da cebola fora. Eu estou usando o que realmente precisa ser usado da cebola. Porque o resto é a parte que cobre a cebola. Então não faz sentido isso aí. Você vai comer alho com casca? Alho com... É bom. É alho com casca? É, dá para fazer. É? É, dá. Ó, seguinte. Eu não falei nada do brócoli. Quanto? Estou usando tudo aqui. Tem um maço. Está tudo aqui. Talo, folha, flor. Cheio de fibra. Está tudo aqui. Está. Isso é uma das situações bacanas. Dê uma refogadona. Ele murcha um pouquinho. Ele vai dar uma murchada. Aí você vai falar assim, ah, esse negócio não vai dar certo. Nós vamos colocar caldo de galinha. Só que eu gosto dele em pó. Ah, o pó? É. Eu achei que você pode colocar o líquido do caldo de galinha. Não, é o pó mesmo. Não, dá muito trabalho. Eu gosto, Fernando, que ele é prático. Sal, pouquinho, por favor. Pouquinho de sal. É. Vamos dar mais uma mexida nisso aqui. Creme de brócoli. Farinha de trigo. Quanto de farinha? Duas colheres de sopa bem generosa. Bem generosa. De farinha de trigo. Tá. Farinha de trigo. É. O quê? Farinha de trigo mesmo. É onde você vai fazendo os segredos da culinária aí moderna ou diferente. Dá pra fazer... Dá consistência também no creme, né? Sim, é justamente pra isso. É como se você estivesse fazendo um molho branco ao inverso. Dá pra fazer com batata. Mas você tem que espremer. Você vai alcançar o leite pra mim, por favor. Dá mais trabalho se não é a batata, né? Ah, tem que espremer a batata. Pode pôr? Pode colocar o leite, por favor. Quanto tem de leite aqui? Um litro de leite. Pode pôr tudo? Coloca todo ele. Certeza? Absoluta. Vai ficar aguado se não, Fernando? Não. Olha o gura na receita. Brincadeira, porque eu sei que você é excelente. Você sabe que a gente tá preparada. Só pra dar um suspense, pessoal de casa, né? Só pra todo mundo achar. Não, mas é a hora que você olha, virou uma água. É, fala assim, gente, virou uma sopa. Cadê o creme que o Fernando falou, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Como a gente tem um tempo um pouco reduzido, aí em casa você vai deixar dar mais uma murchada. A hora que você colocar a folhinha de trigo, você vai deixar dar uma fritada um pouco melhor. Entendi. Depois você vai colocar o leite. Precisa ferver esse leite? Não. Vamos bater? Já? Já. Eba. Agora é hora. Agora é hora. É, porque assim, eu sou estabalado com liquidificador. Ai, meu pai. Então eu vou virar de costa pra vocês só um pouquinho. Porque eu me conheço. Tá. Eu vou ficar de olho pra ver se ele vai derrubar, daí eu falo pra vocês. Ai, meu Deus. Nossa, já caiu tudo. Mentira. Caiu sim. Nossa, caiu sim, gente. Caiu. Caiu tudo. O problema é esse, caiu. Caiu tudo. Não precisa mostrar também. Caiu tudo. É, gente. Faça uma festa, liquidificador. Tua mulher sabe? Ela adora. Você bagunça toda a cozinha assim? Ela adora, 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 adora. Não tá ligado não, né? Porque daí já vai tudo pro teto. Lú, tampa e fecha pra mim. Aliás, tampa e bate aí pra mim, por favor. Pode. Aumenta só, Robinho. Tá vazado? Então vamos fazer o seguinte, ó. É o castigo que eu falei. Vai, tá vendo? Eu fiquei falando de você, ó. A gente põe um pouquinho no refratário que tá dentro da pia. E as coisas acontecem com a gente também. É que tá muito cheio. Não pode tá tão cheio, né, Feira? Então. É, ele aqui de ficar derdeu certo. Ele não vazou tanto. É que o nosso é pequeno. Ah, mas você acha que o meu é tão maior do que o seu, né? Não? Não. Deu? Deu. Tá ótimo já? Isso. Feito essa bagunça toda na cozinha. Essa bagunça toda. Nós vamos devolver panela no fogo. Aham. E esse creme aqui. Ah, Fernando, mas eu gosto dele mais inteiro. Tudo bem. Bata menos. Não tem problema. E inteiro como? Você fala assim? Eu quero um pedaço do brócolis aparecendo mais. Eu quero ele menos triturado ou mais triturado. Aí é o tempo de... Entendi. Esse tempo é você quem vai determinar. Aham. Aí assim, tá bom pro consumo? Tá, a gente vai deixar isso aqui ferver. E aí sim, ferveu tá pronto. Mas a receita não acaba aí. Não. Nós vamos entrar um patinho de requeijão. Oba. Ou seja, ele vai ficar um pouquinho mais cremoso. Aham. Que o normal. É, imagina. E mais gostoso também. E mais gostoso também. Um patinho de requeijão. Só aquele 200 gramas. É, 200 gramas. Vai ficar mais cremosinho. Tô doida pra comer já. Aí. Eu já tô puxando pra perto de mim. Nós vamos colocar a caixinha de creme de leite. Sem soro. Portanto, ele pode ferver. Não tem problema. 200 gramas. Eu acho que ela é 200 gramas. 180, 200 gramas. Alguma coisa assim. É, eu acho que a caixinha é 180 mesmo. É, eu não lembro, menina. Eu ia colocar na receitória que eu mandei pra Fernanda 200 gramas. Eu falei, eu vou colocar lá. Coloca a caixinha. Porque eu não tenho certeza. E o almoçarela? Então, esse queijo aqui é o seguinte. Tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. Deixa engrossar mais? Ou não. Ou não. Tá pronto. Definitivamente ele tá pronto. Aí você vai colocar 200 gramas de queijo picadinho. Por quê? Por que picadinho? Porque se você coloca o queijo muito grande, ele demora demais pra derreter. Vai virar uma bola de queijo lá dentro, né? Menina, não. Vai nada. Se colocar inteiro sem picadinho? Não, com pedaços grandes, ele vai derreter, mas ele vai demorar demais pra derreter. Ah, entendi. E esse não é o esquema. O esquema é a hora que você for comer, aquele queijo dá uma esticadinha e arrebentar. Ah, ele tem que ser picadinho. Então, o creme de brócoli tá pronto. E é esse daqui que eu tenho aqui? E é esse aí que você tem aí. Então eu posso? Por favor. Veja, daqui a pouco explode aqui. Pronto. Opa, tá quentinho. A consistência. Ó o puxa-puxa aqui. Pois é. Já falei pra você que eu sou apaixonada por brócolis? Pois é, você comentou. Vai ter? Contou. De leve, você comentou. Ô, Fefe. Oi. A Fefe é produtora. A Fefe é lá embaixo, não, não sou. Quanto tempo a gente tem? A gente tem um minuto pra encerrar o programa. Acho que a gente vai sentar aqui atrás do palcão e colocar essa sopa. É, né? De colher. O brigadeiro. Conta da sua vida, por favor. Conta da minha vida? Ah, não sei, minha vida é uma coisa tão louca. Tá bem, casado quanto tempo? Cozinho, faz 14 anos que eu tô casada. Nossa, Fefe. 14 anos, dois filhos, é. Que idade tem os filhos? O Antônio vai fazer dois anos e o João vai fazer sete. Nossa. É. Não, antes de arrumar um monte de filha, né? Me formei, minha mulher é graduada. Minha produtora tá doida que eu tô comendo aqui, não tô... Mas, gente, eu não tô entendendo. É bom demais da conta isso. Não, e a bacana é que não precisa de nada. Hum. É de virar o zóio. Não precisa de nada. Não precisa de torrada, não precisa de arroz, não precisa de frango, não precisa de carne, não precisa de nada. Gente, maravilhoso. Dá pra substituir por aspargos, se quiser. Processa o mesmo, aspargo cru, dá aquela fervida, bate no liquidificador. É maravilhoso. Mas eu ainda acho que o brócolis me manda ver demais da conta, porque é bem bom. Amei. Você é ótima, adoro. Obrigada.